Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Coqueiro seco do outro lado da lagoa Se atrasa na canoa, na marão é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro Carreiro de rio pra não virar Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Roubei o famo do guiburoso mirim Boca de sirimim bucujataiaripuá Vim dessa noite, meu cachorro é com um bicho Mas eu levo de capricha, minha pistola mata São sete marchando com o de santo caribina Cortando madeira fina pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado cortando madeira fina São sete marchando com o de santo caribina Vota no cato do cato para monteiro De monteiro para o cato do cato pra chuazeiro Depois do cato eu voltei para monteiro De monteiro para o cato do cato Pra chuazeiro Baiana, Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baiana da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baiana da Maria Vou apresentar essas Baiana da Maria Vou apresentar essas Baiana da Maria Eu vou apresentar essa aí A história da Maria Para a Maria A história da Maria